Olha o som maravilhoso! Olha gente, eu acho que deu um brilho! Olá, lá vidas! Tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo para o nosso canal. Tá todo mundo bem por aí? Aqui tá todo mundo bem? Tirando essa gripezinha chata desse tempo que é normal, né? Se você é novo por aqui, caiu de paraquedas, bem-vindo ao meu canal. Aqui eu mostro a vida real morando em Portugal. Então, já convido você a se inscrever aqui embaixo e deixar aquele like embora para mais um vídeo. Hoje o tempo tá melhor, né? Choveu aí acho que mais de 48 horas. Então, vamos abrir aqui. Vamos ver aqui como é que tá, ó. Já é depois do almoço, né? Agora é de tarde. Olha aí, gente! Olha o céu! Mas já tava chuviscando agora mesmo. Ali já tem umas nuvens carregadas e minha varanda tá assim, ó, cheia de água. Olha aí! Coisa maravilhosa! Tem aqui as plantinhas. Carro pra lá e pra cá, né? Que aqui vai pra Leiria. Figueira da Foz. Pra lá é Pombal. E é isso. Agora eu vou fechar aqui porque tá um vento gelado, né? Daí eu vou fechar aqui. E vamos começar aqui. Olha só o maravilhoso entrando aqui. Mas ele some e aparece. Some e aparece. Eu tô aqui na cozinha. E antes de limpar a casa, eu falei, vou colocar um bolinho pra assar. Esse bolo, gente, ele vai farinha de trigo na receita. E deixa eu ver. E não vai coco. Aí eu modifiquei a receita porque esses dias eu não tô me dando muito bem com a farinha de trigo nem com o leite. Então eu vou substituir o leite. Eu vou colocar água. E no lugar do trigo, que é o trigo e fubá. Eu vou colocar só fubá, tá bom? Aí eu vou mostrar aqui pra vocês a receita. Fica uma delícia esse bolo. Pra quem não pode com leite e pra quem não pode com trigo, ó. Uma receita simples, fácil e prática pra você lanchar aí à tarde. Então, pessoal, aqui eu vou mostrar pra vocês o ingrediente. Então é uma xícara de água ou leite, né? Eu vou colocar água. Duas de fubá, que seria uma de fubá e uma de trigo, mas eu vou usar duas de fubá. Meia xícara de óleo. Duas colheres de sopa de coco, a preferência, né? Pra quem gosta. Eu gosto porque dá um gostinho bom. Três ovos grandes ou quatro pequenos. 150 de açúcar, tá bom? E uma colher de pó royal. Eu vou colocar tudo no liquidificador, bater e tá pronto. Eu vou colocar tudo no liquidificador, mas eu vou colocar tudo no liquidificador. Olha quem apareceu. O arco-íris. Ai, que lindo. É uma pena que não dá pra ver com tanto brilho igual eu tô vendo aqui. Ó, tá lindo, lindo, lindo. Eu tô aqui curtindo o sol, né? Quando sou boba. Enquanto o bolo assa, uns 30 minutos a 40, dependendo do forno. É um bolo inventado. Na verdade, eu modifiquei a receita, né gente? Porque eu não tô me dando muito bem essa semana com o leite, com o trigo. Então eu uso o fubá, uso o polvilho, uso a água. E daí vamos ver como vai sair. Eu coloquei pitada de sal e um pouquinho de manteiga porque eu gosto de colocar no bolo. Eu acho que dá um gostinho melhor. E o coco é opcional. Pode ser queijo, pode ser goiabada, né? Quando terminar de fazer o bolo, pode colocar uns pedaços de goiabada dentro. Ficou uma delícia. Enquanto eu faço o bolo, eu vou limpar a casa. Porque aproveitar que o sol tá lindo. Olha só como ele tá radiante. Vou limpar a casa e depois a gente volta aqui pra ver como é que saiu o bolo. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parece broa. Olha, gente, tô limpando aqui. Mas é só um brilhinho mesmo, ó. É tipo um desinfetante pra madeira. Mas tá indo, né? Tá ficando limpinho. olha gente que bolo lindo que ficou aí eu untei com óleo um pouco de açúcar e um pouco de fubá gente olha que bolo olha aí como é simples fazer um bolinho né caseirinho e tá cheiroso aí eu vou desenformar ele para a gente fazer um cafezinho e comer né agora ele tá morno eu vou passar a faga aqui para a gente desenformar enquanto tá morno gente a minha xícara é de 200 ml vôo 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 Aí pessoal, meu bolinho ficou assim Eu faço ele pequeno Porque é só Praticamente eu que vou comer O Nicholas come bem pouco Mas você pode fazer com a xícara De 240 ml Para ficar maior, tá bom? Olha esse bolo, gente Olha esse bolo Que maravilhoso Olha Olha isso Amarelinho Ó Molhadinho Fofinho Gente, que bolo Olha Eu botei assim um pouquinho de açúcar Para desenformar ainda morninho Tá morninho Olha que bolo, gente Olha Uma delícia Gente, o coco Deu um sabor diferenciado Com água E fubá Não precisou do trigo Ainda tá quente Mas tá uma delícia Olha Agora Agora Fazer um cafézinho Para a gente lanchear Olha, gente Eu acho que deu um brilho Não deu? Lembra que tava bem opaco? Ainda tá, ó Tá vendo? Que é uma Tá desidratado, né? Mas Ainda tem que descer ali as cadeiras Mas eu acho que deu um brilho Ó Eu acho que tá com um brilhinho até bom Acho que ficou legal E é isso Oi, gente Vocês viram que bolo maravilhoso? Às vezes a gente pensa assim Ah, não Não tem nada para fazer um bolo, né? Mas você consegue fazer aí, ó Com três ovos O fubá Água Óleo Açúcar Manteiga Você consegue fazer um bolinho Para o café da tarde Gente Eu tô Admirada Olha Que delícia O coco é opcional Pode ser uma goiabada Pode ser um queijo A goiabada Você pode colocar os pedacinhos dentro Muito bom mesmo O Nicolas tá ali comendo Eu vou terminar de limpar a casa Já limpei ali a sala Vocês viram, né? Ficou tudo arrumadinho Cheirosinho E o vídeo de hoje foi esse Eu queria mesmo compartilhar aqui Nossa rotina de hoje Quinta-feira Hoje é dia 15 de dezembro De 2022 O ano tá acabando, hein, pessoal? Bora agir aí pra vida Vamos fazer os novos projetos Pro outro ano, né? E é isso Se você gostou do vídeo Deixa um like Se inscreva no canal Compartilhe o canal Essa receita aí, né? Pra quem gosta de fazer bolo Lanchinho da tarde Nem vou gravar aqui pra vocês Fazendo um cafezinho Porque eu sempre gravo, né? Tomando café Então pra não ficar repetitivo Tá bom? Ó Beijo no coração Me segue lá também Aqui, ó No Lá Vida em Portugal E fica todo mundo com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau